Boa tarde, rapaziada. Olá, como é que vocês estão? Ora bom, aqui estamos nós. Uau, hein? Caiu aí, tem caído em mais umas nevadas, rapaziada. Olhem aqui, salve, aquele abraço. Olhem aqui o tamanho. A minha rapaziada, o meu trajeto, bem falando. Por aqui, tac, 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 por ali abaixo. Pois é, rapaziada, hoje estamos aqui, outra vez, na barraquinha. Porque é assim, não tenho mais tempo. Está um pouquinho de vento. Mas, aqui está o vosso amigo, homem das neves, Filipe XJ6, não é? Olhem aqui, rapaziada, tive que criar aqui. Meu, reparem, reparem só que isto aqui, a neve é fofa, ó. Quanto mais enterrar o pé, olhem só. Isto é, parece a areia fina da praia. E estamos aqui, ó. Criei ali aquela plataforma, demorei cerca de uns 10 minutos, tac, 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 tac. A criar aquilo ali. Se repararem, isto aqui está, está mocíssimo, não é? Ó. Já me vai dar para a próxima vez. Isto é, se não voltar a anubar. Olhem aqui a altura da neve, ó. Meu. Mas, hoje está um dia esplêndido, se vocês querem saber. Bom, estou aqui com o Mavicazinho Air. Está, rapaziada? Já há muito tempo que não voava com ele. E, por incrível que pareça, vou voar pela tela, rapaziada, do smartphone. Ó, desgraça, meu Deus. Vou tentar fazer aqui dois voos. Tenho aqui mais uma bateria. Está lá uma no drone. E está outra aqui, rapaziada. Estas baterias são novas. Estas baterias aqui são novinhas. E, entretanto, vou-vos deixar aí a foto, que é para vos mostrarem. Porque ele era branco. Este drone aqui era branco, tá? Ele era branco e cinzento. Eu é que pintei aqui de preto, ó. Estão a ver aí, rapaziada. Que, aliás, aqui ainda dá para ver aí uma marquinha aí até de branco. Olhe. Se vocês repararem bem aqui, ó. Está aí uma marquinha até do branco. Porque ele era branquinho, tá? Ele era branquinho, ó. Reparem como até tem aqui uma ranhurazinha. Eu nem sei se a câmera vai conseguir aí apanhar, mas... Ele aqui ao olho nota-se aqui uma ranhurazinha aqui. Uns, tipo, riscaduzinhos assim. Está aí a fotografia para vocês verem aí a cor que ele era. Mas pronto, eu é que decidi pôr assim. E pronto, está. Vou tentar voar pela tela. Não tenho aqui óculos. Hoje não me está a apetecer voar. Com óculos está um pouco de vento. Mas a gente vai. Como eu já não voava com ele faz tempo. Já não voo com este drone, sei lá, já faz um tempo. Ele até está cheio de pó. Entretanto, fiz-lhe a calibração do IMU. Conectei-o em casa. Aliás, esta bateria não deve estar cheia. Mostrar-lhe os pontinhos todos. Mas ela deve estar nos seus 96%, 95%. Calibrei-lhe o IMU em primeiro. Depois calibrei-lhe a bússola. Por falar nisso também, quando o conectar, antes de iniciar o voo, vou-lhe dar uma calibrada aqui na bússola. Calibrei o gimbal. E depois calibrei o controle. O controle remoto também. Que ele estava com os sticks a dar erro. Porque quando o liguei, ele estava aqui a fazer aquele beep. Aquele beep doidão. Pip, 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 tá? E eu, entretanto, calibrei. Calibrei. Deixei a zero o... Pronto. A medida lá nos sticks na calibração. Tá, rapaziada? Vamos lá para a intro do bichinho. E vamos pôr este menino aqui no ar. Vou tentar fazer o possível para conseguir voar pela tela. Tá, rapaziada? Qualquer das maneiras, também trouxe aqui os óculos de sol, não é? Se, entretanto, meus amigos, estão aqui, ó. Aí os óculos de sol. Os óculos de qualidade, não são aqueles óculos rascos. Sei lá, meu. Aqueles óculos de... Até vou colocá-los assim aqui, no caso de necessidade. Prontos. Depois, para trazer o drone, aí vai ser preciso, porque eu estou direto ao sol. E este sol está abaixo, está assim a bater aqui na neve, meus amigos. O drone pode estar aqui a 5 metros à minha frente, que é muito difícil de o ver. Tá? Bom, rapaziada, aquele grande abraço. Muito obrigado aí à presença aí de todos, meus grandes amigos. Todos, todos vocês. Que deixam aí bons comentários. Ótimas pessoas. Pessoas 5 estrelas. Pessoas educadas. Pessoas, meu, do bem. Estou muito feliz com o meu canal. Com a vossa presença, claro, não é? Porque o canal não é nada. Nem o meu, nem o de ninguém, não é? Sem vocês aí desse lado. Rapaziada, vamos lá para o voo. Vamos lá. Meu, oxalá corra tudo bem, porque, meu, isto aqui... O mapan, o bichinho caindo aí na neve, meus amigos, acabou, morreu. É exatamente a mesma coisa que cair num lago, tá? Bom, rapaziada, vamos lá. Vou tentar não voar muito alto, porque está assim um pouco... Vou ver, rapaziada. Só depois de iniciar o voozinho. Vamos pôr aqui o bichinho no ar. Vão ser dois videozinhos curtos, porque está um pouco de vento. E as baterias também são novas. Poucos voos têm. E este drone aqui não tem muita capacidade de bateria, vocês sabem, não é? Se tiver, deve-se ter uns 14 minutinhos de voo. Mas é muito bom este bichinho, tá? Embora com os seus 14, o máximo, penso que 15 minutos, depende das condições. Mesmo com 15 minutos de voo, este dronezinho tem uma imagem, meus amigos. Que eu nem uso filtro nele sequer, ó. Este é um dos únicos drones que eu nunca usei filtro, rapaziada. Nada. Tem uma imagem linda, meu. Este drone ainda continua a ser maravilhoso, até e são, meu. Só que pronto, claro. Tem dois grandes problemas. Um que é muito ruidoso, não é? Faz, meu, faz um zumbido. Faz um barulhinho, mais ou menos. E tem pouca capacidade de bateria. Mas, lembrando que, mas, lembrando que, mesmo com esses dois, eu não digo defeitos, nem problemas, porque, meu, cada drone tem a sua, não é? Cada drone, cada drone, não é, meus amigos? Entretanto, meu, cada drone, cada macaco, não é o seu galho, cada, vocês entendem, não é? E, entretanto, meu amigo, continua a ser um drone excelente. E já tem uns anos, tá, rapaziada? Vamos lá voar aqui com o meu bichinho, com o velhinho. E, vamos para a intro, aí sim, vamos voar. Salve, rapaziada. Aqui estamos nós. Vou ter que usar aqui os óculos. Tá? Ainda bem que eu trouxe aí os óculos. Aqui estamos nós, com o Mavicazinho Air. Eita lá, já. Que dificuldade, rapaziada. Que é voar pela tela, meus amigos. Nossa Senhora. Bom, estamos com 10 GPS. Meu, é difícil, meu. Hein, rapaziada? É difícil de voar pela tela, meu. Especialmente, como é que eu vos vou explicar, rapaziada? E, especialmente, também, com... Prontos, com... Deixa-me cá ver o gimbal. Ah, já está tudo para cima. Especialmente, com isto aqui, tudo preto e branco, hein, rapaziada? Pois é, meus caros amigos. Aqui estamos nós. Vamos lá voar aqui com... Com o Mavicazinho Air. Meu, se já é difícil voar pela tela... Estou com o ISO no zero, vejam bem. Se já é difícil voar pela tela, então, agora, vocês imaginem voar... Aqui com este ambiente aqui, preto e branco, meus caros amigos, hein? Estou a voar através da DJIGO 4. Ele está... Está no modo... Ih, meu, sem os óculos já era, rapaziada, ó. Carráculas, meu, ainda bem, meus amigos, que eu trouxe o óculo. Ainda bem que eu trouxe os óculos, meus caros amigos, porque eu agora levantei... Eu levantei o óculo, vou-vos contar, rapaziada, meus caros amigos. Meu, não consigo ver nada, meu, nesta tela sem o óculo, meu. Rapaziada, meu, benditos os óculos. Rapaziada, vou-vos contar, bendita hora que eu trouxe estes óculos, meus amigos. Porque eu levantei aqui o óculo agora, quando eu estava parado. E vou-vos contar, meu... A minha solução, sabem qual era? Era puxar GoHome, RTH e voltar, meus caros amigos. Olhem aí os menos, ó. Meu, é aquilo que eu gostava de explicar há pouquinho. Se já é difícil voar pela tela, então, meu, como é que... Pronto, já é difícil voar pela tela e então com este ambiente aqui preto e branco... Ó, meus amigos, já éramos, meus caros amigos, tá? E o que vale é que ele tem sensores. Ok? O que vale é que ele tem sensores. Bom, para quem não sabe, eu tenho este drone aqui no modo FCC. Estão ali quatro esquiators. Meu, há pouquinho, quando estava a gravar aquele videozinho... Ainda estávamos com 62 de bateria, elas são novas. Estamos com quase cinco minutos de voa. Vocês reparem como aqui o tempo é doido, mano. O tempo aqui é mesmo doidão, meus amigos. Vão ver lá uma catrafada deles ali a descer? E olhem o sinal do bicho, hein? Isto é muito difícil voar aqui, rapaziada. É preciso... É preciso muita parícia para voar aqui neste lugar. Olhem, primeiro, vou-vos contar... Primeiro, uma pessoa não tem noção das coisas... Porque é tudo preto e branco, tá? Segundo, está um pouco de vento. Tá, rapaziada? Meu, terceiro... Já não vou com este drone, já faz tempo. Eu não sei se vocês repararam que eu a fazer curva com o bichinho... Ó, até estou um bocado... É até habituar. Estou aqui um pouco assim, ó. Não estou a dar aquele... Pronto, é aquele... Agora está a abrir um pouquinho o sol. Não estou a dar aquela... Aquela viradazinha assim, ó. Está suave, ó. Agora já estou a começar a dar, né? 442 metros de altura. E agora abriu... E agora abriu aqui o sol. Esperem aí que venha aí o retorno do home. Como é que ele está? Ih, 48 de bateria já. Bom, rapaziada, vamos voltando. Tá? Meus caros amigos. Vamos vir por aqui. 48, 47 de bateria. E olhem a imagem deste bichinho, hein? Meu, é tudo tão preto e branco que vocês... Meu, que dificuldade. É muito difícil voar aqui, rapaziada. Muito, muito. Uma home point é para onde? É lá para baixo. Sei que é nesta direção. Vamos baixar aqui o gimbal. Meu, quem é que voa num ambiente destes assim, rapaziada? Tudo preto e branco, mano. Hein? Meus caros amigos. Não, eu vou-vos contar. Não, rapaziada. Eu estou a empurrar o stick para a frente. E vou-vos contar, meu. Só descendo mesmo o óculos, tá? Só descendo o óculos, meu. Porque eu estou através da tela do smartphone. Coisa que eu não gosto muito, não é? Vocês sabem. Ainda temos 5 minutos de voo. É assim, eu nunca tinha voado com óculos, rapaziada. Não. Eu estou aqui, levantei o óculo outra vez. E vou-vos contar. É assim, se vocês querem voar pela tela, meus grandes amigos, e tenham uma grande dificuldade, eu acabei agora de... Meu, é muito bom estar com os óculos. Atenção, vocês estejam com os óculos de qualidade. Não estejam com aqueles óculos de... Não é? Rapaziada. Eu acho que tivemos tão pouco tempo de voo. Pois a bateria também não estava cheia. Arranjem um óculosinho bom, de qualidade. 36 de bateria. Vamos começar a descer por aqui. Meu, eu nunca mais desce. Eu lá venho descendo. E olhem como aquilo que eu gostava a falar há pouco. O tempo aqui é mesmo doido, mano. Quando eu gostava a gravar com o telefone ao início deste vídeo. Estava a uma temperatura tão boa, tão boa. E agora, rapaziada, meu... A bagaça gelou assim de um momento para o outro. Aqui... Aqui o tempo aqui é meio... É meio que esquisito, meu. Bom, vamos lá descendo aqui em rampa, né? Bom, enquanto isso vou... Uma vez que vou gravar dois vídeos, Vou-vos deixar aí o ícone do Filipe do FPB Para vocês darem lá a vossa força. Visitem o canal do Nuno FPB. Por favor, visitem lá. Me odeiam aquela forçazinha. Meu... Há longo e longo tempo. Lá vem ele a descer. Eu estou com os ticos todos para baixo. Bom, eu estou ali na barraquinha, né? E, entretanto, aquele... Vou só parar aqui um pouquinho Para compor... Ajeitar aqui o óculos, assim. E, entretanto, aquele beijinho grande À minha Fá Número 1. E vocês daqui a pouquinho Já vão escutar aí o barulho Aí do bichinho, né? Porque... Deixem-me cá ver se eu já o escuto. A barraquinha é aquela. Está ali, ó. Eu não escuto o bichinho, hein? Agora estou a começar a escutá-lo, ó. Agora sim estou a começar a escutar o beijinho. Aqui está ele, ó. E olhem que mesmo com o óculos É bem difícil de... Bom, já estou a vê-lo ali. Vamos só endereitar aqui o bichinho. Agora vamos baixá-lo. E agora vou vir com ele aqui Na lateral para cá. Está? Vou vir com ele aqui na lateral. E vou tentar pousar aqui o bichinho meu, ali. Anda cá, vamos. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, vou o bichinho. Vim para a frente aqui um pouquinho. Anda, vem para cá. Ela também faz assim muito barulho. É por causa do sensor, sabe, rapaziada? Tentar pousá-lo aqui. Olha aí só, ó. Maravilha. Ah, dronezinho lindo. Maravilha, meu. 21 de bateria. Vamos, caros amigos. Vamos lá buscar aqui o menino. Nossa, que atarragem. Espetacular, hein? Bom, vamos lá. Bom, rapaziada, é isso aí. Terminamos aqui o primeiro videozinho. Aquele grande abraço aí. Forte decoração para todos vocês. E vamos já ir para o segundo voo, tá? Meu, voou direitinho. Maravilha. E com este óculosinho aqui. Que espetáculo, hein, rapaziada? Gostei. Não, a sério, por acaso gostei. Porque a minha salvação foi isto aqui, rapaziada. Olhem só. A minha salvação. Vamos colocar um filtro aqui no bichinho, ó. Olhem aí, rapaziada. Ó. Meu. Olhem só. Hein, meus caros amigos. Este óculo aqui é espetacular, rapaziada. São muito bons. E lembrando que isto aqui tem a lente em vidro. Tá, rapaziada? Lembrando que esta lente aqui é em vidro, não é plástico. Foi o que me salvou, rapaziada. Podem ter a certeza que foi este óculosinho que me salvou e que me vai salvar no próximo voo. Rapaziada, um grande abraço. Vamos para a segunda bateria. Vamos lá fazer mais um boozinho. Agora é assim. Este drone já voou tanto e já é tão velhinho, né? Porque foi quase, foi um dos primeiros drones. O segundo drone praticamente que tive. Já tenho este drone, já deve fazer uns 5 anos, sei lá. Não vos posso precisar, mas eu já tenho uns aninhos. E já voou muito. E vou-vos contar uma coisa. É tanto que ele, que ele já chegou ao fim de vida de 3 baterias. Que eu comprei a versão combo dele com 3 baterias. Essas 3 baterias dele da versão combo chegaram ao fim de vida, rapaziada. Foram lá diretas, lá diretas para um container que a gente tem especial de colocar as baterias. Lá no hotel onde eu trabalho. Como eu tenho, por exemplo, os containers para colocar cartão, vidro, plástico, os pets, que é aquelas garrafas, né? Garrafas plásticas, o metal. Também tem lá um, pronto, uma... Mas atenção, que é privado o nosso do hotel só. Só quem trabalha no hotel, né? É que tem acesso a isso. E entretanto, meu, foram jogadas lá. E foram lá para a reciclagem, sei lá, qual o destino. Mas lá foram. Passei que são baterias mortas. Rapaziada, um grande abraço. Vemo-nos no próximo vídeo, tá? Até já, até ao próximo bolo. Tchau, tchau, fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto